Fala turma do Race67, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, muito obrigado a você que assiste a gente Turma, o negócio é o seguinte, se inscreva no canal que a gente tem vídeo todo dia, se inscreva no Autocast Hoje pessoal nós vamos falar sobre essa silveirada aqui, eu vou postar esse vídeo hoje e o negócio é o seguinte Pra quem não sabe, essa silveirada vai ser sorteada hoje, tá? Pela Loteria Federal, já se encerraram os números, foram 3 mil números, se eu não to enganado E aí a gente tá na preparação, nem a gente não, né? Eu tô sendo o Zé Marmitano aqui O Bruno tá aqui na preparação pra entregar ela fina, fina, fina E olha como o bicho é caprichoso Todo mundo fala, ele não precisa disso, ele falou, eu quero fazer Olha lá, olha isso aqui que ele acabou de fazer Acabou de pintar a parte de dentro do capu, olha lá Acabou de pintar, lançou um verniz Olha como o homem é caprichoso, velho E agora ele tá lavando ela, tá fazendo as partes finais Olha lá, gurizada, olha o tanto de gurizada, o guri lavando Olha lá, ele tá na boleia também aqui lavando, olha lá E aí foram arrancados os adesivos Os adesivos antigos, olha aqui, ó E ele comprou o jogo de adesivo zero pra ela, ó Foi de silveirado E esse aqui era os antigos E aí, ó Roda nova Não tinha filmado com essa roda nova Olha que coisa linda que ficou Ela tem offset, cara Então o offset dela jogou a roda pra fora, olha lá E aí, ó Foram tirados todos os emblemas aqui Ó Foi colocado, ó Olha o que ele colocou na boca do escape E agora ele vai colocar os adesivos Cadê os adesivos, meu guri? Ó Tá aqui os adesivos tudo zero bala, ó O Ertegita já vai colar eles, olha lá, ó Outra mais bonita essa aqui Parece que é diferente Parece que o D20 é maior E aqui as faixas, ó Olha lá, ó Chama Olha Cê é louco, eu falo pra vocês que aqui é diferente o trem Ele é caprichoso demais E aí já acabamos de tirar Acabou de lavar Acabou de lavar Olha as rodas antigas Cadê as rodas antigas nela? Tava na caixa Deixa eu ver onde tá As rodas antigas tão aqui? As rodas antigas? Ah, tá aqui, ó Olha lá, ó Você pode abrir pra mim, Monskite, por favor? Olha lá, ó As rodas antigas dela Tudo, cara, as rodas antigas tão zero Zero, zero, zero Olha lá Pela madrugada E aí estamos na preparação aqui O Zenário tá terminando de mexer Vai colocar o capudo daqui a pouco Ar-condicionado no 12 Gelando Limpinha por dentro O som reguladinho É que eu não vou conseguir tirar aqui o trem Vem aqui, ó Vem aqui Vem aqui Chama aí, Lúcio Uia, velho O banco Puxa pra mim Só pra eu mostrar o som, por favor, Ortega Olha lá Olha lá Olha lá, ó O som dela O som dela ficou bom pra caramba, né? O som dela tá batendo bastante, cara Ficou massa E a roda nova Essa roda nova Cara, ficou muito rica essa roda, velho Então Foram-se encerrados os números Daqui a pouquinho Vai ser sorteado Ô, Bruno Foram quantos números? 3 mil Olha lá Ele tá terminando de Amorguerinho E aí já já vai colocar o capu Retrovisor de reboque Você consegue regular ele Você Olha lá Ó Você puxa ele Regula ele Ó Tamanho que fica E olha como ficou boa Porque com aquela outra roda original dela Como a roda não tinha tantos sete, ó Essa aqui ela ficou Ela ficou Ficou bem bem Ficou bem encorpada Olha lá E tem uma hora, mano Esquenta Ixi Ixi Maria Caiu ali Olha ali Caiu ali Então turma Já já vai ser montado o capu E tá pronta, velho Tá pronta Então Já já vai ter um sortudo Que vai levar uma caminhonete Que é o sonho, cara Sonho, sonho, sonho Pra quem não sabe A gente tem vários vídeos Que a gente já fez Da caminhonete A gente já fez aí uns quatro Uns quatro vídeos Dessa caminhonete Explicando tudo o que tem Já fiz vídeo andando Já fiz vídeo com o João andando Já fiz vídeo com Bom, já fiz bastante vídeo Entendeu? Ó Cinzeira que tá ali, ó Agora eu não sei se vai Esse som, não Olha lá, ó A zero, guri Protetor Capotinha zero Somzão No doze Som bate pra caramba, velho Ai Então Só falta Só falta pouca coisa, viu Já já tem Tem um sorteio Plaquinha do Mercosul Já, lá Vai ser colocado um LED No capô Eles vão colocar A lâmpada de LED No capô ali A mangueirinha Tudo colocada Zero Tá fresco hoje, né? E aí vai ser instalado Nesse capô aqui, turma Uns LEDzinho, tá? Você abriu o capô Só acendeu o LED Tami Cara, ficou muito louco Olha só Esse preto Não sei se vocês estão conseguindo ver Olha só De bilha, mano Cara, ficou Bica Bicho é caprichoso demais Tá louco? Então Já já, turma Esse vídeo vai ser postado hoje Tomara que quem ganha E seja abençoado Ela ficou até massa Sem os adesivos Mas vai ficar massa Mesmo com os adesivos Do adesivo Tudo zero bala Todos Vamos colocar tudo zero E olha O único adesivo Que tem aqui, olha Tem a pancete A risco Tami Aqui não, guris Olha Ele dá mais lugar Isso é louco É muito forte Pelo amor de Deus Agora é choquezinho zero Olha essa roda Vou mostrar o detalhe dela aqui Ela ficou bonita demais Demais, demais, demais Demais, demais Véi Minha câmera tá suja Olha lá Olha o bonitinho ali Tá ansioso Ai que gato Zica demais essa roda Acabamos de comprar os parafusos Os porquinhos aqui Tudo cromadinha Fui lá comprar de manhã E só reculando ela Pra entregar tudo o desardo Vai chover Para que nem tá calor Tá fazendo drama Você tá doido Vai cheio de fumaça É E é isso aí turma Então Último vídeo Antes de sortear pro ganhador aí Você aí que tá Que tá concorrendo Boa sorte Que seja uma benção na sua vida Essa caminhonete É Como vai ser uma benção na vida do Zenário O O O O dinamômetro, né E essa risa é em prol de um dinamômetro Que vai ficar ali Olha lá Ei guri Já já Daqui quantas horas? Que horas são agora? Quatro Que horas são agora? Três horas Quatro horas Quatro horas? Daqui três horas Daqui três horas tem um ganhador Eu ia comprar Mas eu tenho muita sorte Não, você não pode De jeito nenhum Você não pode Não, 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 não Três horas Obrigado.